Música Olá, graças a Deus! Nós do Ministério Mudança de Vida convidamos todos a participarem conosco As 23 horas do programa O Dia que se chama hoje Como a própria Bíblia nos ensina Encorajem-se uns aos outros no dia que se chama hoje Esse é o dia que temos Todos os dias de segunda a sexta Às 23 horas No canal O Dia que se chama hoje E na página do Facebook O Dia que se chama hoje Um programa onde você pode tirar suas dúvidas Você pode compartilhar conosco o seu testemunho Você pode debater conosco ao vivo Porque nós estamos ali pra isso Orientar, direcionar você através da Palavra de Deus E também no final do programa nós realizamos uma oração E abençoamos todas as pessoas Esteja conosco às 23 horas Esse é o programa O Dia que se chama hoje Música 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 Legenda Adriana Zanotto